MÚSICA 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 Bom dia! Bom dia! Quase 6 horas da manhã, quem nos acompanhou no último vídeo, a gente estava em Curitiba e agora estamos rumo a São Paulo Né, Gabi? Sim! Vida, qual é a BR que a gente está aqui? 116 É BR mesmo? É Então tá, estamos já em sentido norte e a gente vai até mais ou menos Peruíbe depois a gente vai em sentido Santos, Ubatuba a gente vai pelo litoral ali, o GPS até manda por outro caminho, mas a gente vai pegar Santos, pegar uma balsa e vamos pelo litoral paulista É isso aí, Curitiba foi top, né Gabi? Foi muito legal Frio, gente Frio 14, 16 graus a gente em pleno Natal hoje 25 de dezembro de 2021 Frio pra caramba Mas é isso aí, faz parte, solzão já nascendo, tá bem lindo E... Simbora, né? Simbora Gente, olha só Pleno verão 12 graus Frio O Gabi agora abriu o ventilador ali da rua, né? O arzinho da rua, gente Tivemos que desligar de tão frio que tá Chegando em Mareseas Chegando em Mareseas Serra do Mar Serra do Mar Aqui é o que? Abri, Tok Tok Grande? É, Tok Tok Não, pequeno a gente já passou Deve ser grande Parequeçaba, pessoal, aqui Ilha Bela Que lindo E ali já Pra frente um pouquinho já é São Sebastião Onde tu pega a balsa pra ir pra Ilha Bela E olha que lindo Então Muito massa A gente fez um pit stop aqui pra dar uma esticada nas pernas Passamos em Caraguatatuba E agora estamos em Capricórnio Então, pessoal Mortu vida É, né? Muito boa Ui, gente Antes das seis a gente saiu lá de Curitiba, ó Mas é isso aí, olha As paisagens valem a pena O GPS tá lendo uma hora e quarenta até Itamambuca Que é onde a gente vai acampar, né? Lá em Ubatuba Uba chuva Começou a chover Já que a gente tá se aproximando Ai, dói Sai Gente Vou mostrar um pouquinho Olha Ai, bem velho Então A gente tava indo pro litoral Só que tava dando muito tempo e tava muito perto de Ubatuba Então o Google Maps fez uma rota alternativa Só que é bem alternativa mesmo, gente Carinha de exaustos Gente, doze horas de viagem, né? Porque a gente vai curtindo A gente veio pela praia BR-101 Boa parte do tempo, né? É Mas Bem Bem cansativo E agora faltam cinco minutos pra gente chegar em Itamambuca Que é onde é o nosso camping, né? Onde a gente vai parar uns dias O nome do camping é Padang Então é isso aí Tá quase Montar barraca com chuva, né? Eu e Itamambuca Yes Estamos chegando A gente já acampou aqui uma vez Há uns Bons anos atrás, né, Gabi? Acho que uns dez, né? É, uns dez anos Ai, coisa boa Olha que lindo Nossa, é verdade Eu lembro daquela portaria ali, né, Gabi? Não lembro Não lembra? Eu lembro que tinha uma portaria meio que um condomínio Tchau 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 Já estamos de barraca armada. Certo? Gente, olha. Foi uma correria. Porque a gente chegou, já era final de tarde, né? Já era umas seis e pouco. Meio que ameaçando a garuá. Daí a gente montou aqui, fez tudo, né, Gabi? E agora a gente tomou um banhinho. Tudo certo. Na verdade, vários perrengues, né? Mas não vou entrar em detalhes agora. Tipo, a gente foi ligar o chuveiro e não tinha água no camping. Mas deu tudo certo. Já conseguimos tomar o banho. Foi rápido, resolveram. E agora a gente está fazendo uma mesa de frios que sobrou de ontem. Que a gente trouxe na térmica. E vamos levar as coisas para fazer um macatum ali na cozinha comunitária, né? Porque senão tem que trazer mais fogareiro e tudo. A gente já fez umas 350 viagens do carro até aqui. Então a gente faz ali na cozinha do camping. Amanhã a gente faz as outras coisas aqui na barraca. Então a nossa barraquinha. Montada. As toalhas já ali secando. O camping tem essas lonas aqui que daí é possível alugar. Estamos chegando na praia do Félix. Olha que lindo. Bom dia. Gente, não são nem 8 horas da manhã e Gabriel e eu já estamos na praia. Aproveitando o sol maravilhoso. A gente está aqui na praia do Félix. Agora. Que deu uns 10 minutinhos de carro. É bem pertinho de Itamambuca que é onde a gente está acampando. Ontem à noite a gente chegou, mas a gente estava... Não, obrigada. A gente estava bem cansado. Daí a gente só fez uma comidinha, né, Gabi? Montamos a barraca já final de tarde. Daí a gente fez uma comidinha. Comemos uns frios ali. Depois a gente fez um macatum. E depois a gente já foi dormir, né? Porque a gente já estava morto. Né, vida? Sim, estava morto. Aí agora a gente vai curtir a prainha. A gente já reservou a Ilha das Coulves para as 2 horas da tarde. Então a gente apagou, já fez o Pix, tudo certinho. Então a tarde a gente vai para lá. Agora eu vou mostrar a Ilha do Félix. A Ilha do Félix. Vou mostrar a praia. A Ilha do Félix. Tava maravilhoso. O Gabi ficou mais na água do que fora dela, eu acho. Tava muito bom. Que praia massa. E agora a gente está indo tomar um café. Porque a gente acordou cedinho. A gente vai meio que fazer um café e almoço. E vamos aí já sentido onde a gente vai pegar o barquinho para ir para a Ilha da Coulves, né? Porque a gente marcou para as 2 horas. Então é isso aí. Saindo aqui da praia do Félix, a gente pegou esse... Como é que é o nome, Gabi? É rotativo? É rotativo, né? Estacionamento rotativo... É do município de Ubatuba mesmo. Daí a gente pagou 12 reais e a gente pode ir para qualquer praia. Que ele vale por um dia, assim. Então a gente pagou 12 reais e estacionou aqui, né? Na estrada. E se a gente for para outra praia de Ubatuba, a gente pode colocar o carro novamente. Chegando em Itamambucá. É muito linda a entrada dessa praia. Chegamos aqui no camping. Agora vai sair o quê, Gabi? O que vai sair, chefe? Pão com ovo e abacate. O famoso avocado toast. Ah, pode crer. Pão na chapa. Pãozinho na chapa. Os ovinhos estão onde? Atrás? Ah, estão ali. Beleza. Já aproveitando essa cozinha do camping, ó. Tem algumas geladeiras. Tem esses fogões. Tem essas pias. Isso aí eu acho que é do camping. Não tenho certeza, mas a gente trouxe as nossas. Lá, ó, tá a nossa barraquinha. Atrás lá tem um banheiro, mas lá eu acho que tem outra cozinha e outro banheiro. Aqui também tem uma área comum, ó. Pra almoçar. Bem legal. Também alugam, caiaque. Porque aqui tá no rio, né? Tá no rambuca. Estamos sentindo a praia de Pissimbabá. Pegando pra pegar o nosso barquinho pra ir pra Ilha das Coutes. Pissimbabá. 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 Obrigado.